E é isso aí amiguinhos, então vamos dar início aqui Vamos precisar de dois envelopes Desse aqui de fermento pra pão É 10 gramas, viu pessoal? Todos os pães que eu faço aqui Eu uso esse fermento E cada envelope desse é 10 gramas Então vamos precisar de 20 gramas de fermento pra pão 300 ml de leite Vamos precisar aqui de praticamente 9 colheres de açúcar Que vai dar 175 gramas de açúcar Uma pitada de sal E vamos precisar também de 3 ovos Vamos colocar aqui também, pessoal 70 gramas de margarina Se tiver manteiga, fica até mais gostoso, pessoal Mas se não tiver, não tem problema Que também vai ficar delicioso Esse nosso... Nossa rosquinha saborosa, deliciosa Então vamos mexer aqui Vamos mexer, então aqui nós paramos já de mexer, né? Vamos adicionar agora, pessoal, a farinha Então a farinha de trigo, né? Vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo 1 kg Vamos colocar aos poucos, pessoal Porque se a gente colocar tudo de uma vez A massa, a nossa rosquinha não vai ficar É macia, fofinha Ela vai ficar dura Infelizmente Aí, né? Vamos colocando aos poucos Nós não queremos que fique dura Então vamos colocar aos poucos Quando a massa estiver pesada, né? Vamos precisar usar as mãos Ó A massa já está um pouco pesada Senão pode quebrar a colher de pau Então agora, né? Vamos colocar o restante da farinha Eu reservei, pessoal Um pouquinho De farinha Para eu poder É sovar ela Então faça desse jeito Que vocês estão vendo aqui, ó Vamos sovar agora ela aqui Sovar não Vamos continuar mexendo Que sovar, né? Vamos sovar ela em cima da mesa Vamos misturar bastante, tá? O trigo aqui Para a nossa massa ficar fofinha Lisinha Deliciosa Saborosa Então vamos lá, pessoal Pessoal, eu quero agradecer a vocês aqui Que curtem o nosso canal Arte dos Irmãos Que está comentando Deixando aí um like Um joinha Que é a mesma coisa E não esqueça de se inscrever Se você não é inscrito Ativa aqui o canal O sininho Para vocês receberem notificações Aqui do nosso canal Que vem muita novidade por aí Então Coloquei aqui um pouco de farinha Que eu reservei E vamos sovar essa massa Pessoal Aproximadamente aí Dez minutinhos Vamos sovar ela Pela ficar lisinha Dez minutinhos É o suficiente Então sove bem Ó, aqui eu já sovei Já se passaram os dez minutos E agora nós vamos deixar Essa massa Descansar aproximadamente aí Quarenta minutos Uma hora Quanto mais tempo você deixar Ela vai crescer mais Vai ficar mais macia Mais fofinha Mas quarenta minutos aí Tá Já é bom É um tempo bom Ela cresce Então aqui ó Quarenta minutos Já se passaram os quarenta minutos Ó Ela duplicou Pessoal No tamanho Então nós vamos fazer o que Nós vamos tirar A nossa massa daqui E vamos Agora pessoal É Cortar essa massa Em poções Deixa eu abrir ela aqui um pouquinho Cortar essa massa em poções E é isso que vocês estão vendo aqui ó Faça esse processo todinho nela Pessoal Compartilha aí os vídeos Faz que o nosso canal Venha bater a meta aí De cinquenta mil inscritos Nós queremos chegar aí a cinquenta mil inscritos Ajuda aí nosso canal a bombar Chega a cinquenta mil inscritos Que vai ter novidade pra vocês Então depois que a gente já Cortou ela Agora né Vamos fazer os tamanhos As poções menores Depois que fizer as poções menores Nós vamos Esticá-la Então vamos fazer assim ó Desse jeito que vocês estão vendo aqui ó Tipo um canudinho grande Desse jeito pessoal Estique bem mesmo Pra gente Começar a fazer a nossa rosquinha Não tem segredo Vocês vão ver ó Depois que você esticou Você vai juntar As duas pontas E vai Enrolar Olha que simples Vai enrolar ela Desse jeito ó E vai agora Juntar Novamente as pontas Pronto Já fez a rosquinha Vamos Deixar ela aqui no cantinho E eu vou ensinar vocês a fazer Novamente Pessoal Então vocês vão Abrir ela Desse jeito Vai deixar ela bem compridinha Infininha Agora o tamanho pessoal Não tem um tamanho exato Entendeu? Vocês esticam ela bem aí Não pode ficar muito fininha Mas também vai ficar muito grosso Só desse jeito Aí junta as pontas Gira ela né Faça tipo uma trancinha ó Negócio de corda Aí você vai Junta novamente as pontas Pronto Fez Novamente aqui Mais uma Rosquinha pessoal Vamos fazer aqui Esse processo Novamente Novamente E é simples pessoal Não tem segredo Vocês vão gostar Dessa receita Somente aqui no nosso canal Então faça esse processo Novamente Junta a ponta As duas pontas E gire novamente Olha Fica sensacional Muito legal Mesmo E vamos juntar as pontas Essa aqui Saiu um pouco mais grossinha né Mas não tem problema Tá certo amiguinhos? Então agora pessoal Eu vou untar aqui a forma Não precisa passar margarina Só jogar farinha de trigo Colocar As rosquinhas Que nós fizemos E você vai fazer esse processo Em todas As Rosquinhas Toda a massa Você vai fazer esse processo Desse jeito Todo o processo Então pessoal Já Depois de todas prontas Olha aqui Como ficou As rosquinhas Aí nós vamos deixar ela descansar Por 30 minutinhos Que elas vão crescer novamente Então depois de 30 minutinhos Como elas ficaram Grande né Aí agora né Vamos passar aqui O ovo Uma gema né De ovo Uma gema E Meia colher de leite Só um pouquinho só E vamos pincelar Todo Todas as nossas rosquinhas E vamos levar no forno Por 250 Graus Aproximadamente aí 20 minutinhos 20 Pessoal Presta atenção Para não queimar Suas rosas E vamos agora Passar Ela ainda está quente Acabei de tirar do forno Vamos passar margarina Ou manteiga Para elas ficarem Brilhando Ficarem lindas Olha só pessoal Aqui ó Vou pegar uma para vocês Para vocês verem Olha como ela ficou Sensacional Eu vou partir Olha que legal Pessoal Elas ficaram Bem macia Bem fofinha Mesmo Pessoal Então se vocês gostaram Deixem um super like Para a gente Para o nosso canal Bombar E a gente vai sempre Postar receitas Deliciosas Saborosas Simples e práticas Para vocês Um forte abraço De coração Tchau Tchau